Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira no bairro Santo Antônio. Segundo a polícia, a vítima já foi presa por roubo e teria saído do presídio há poucos dias. O detento do semiaberto, Emanuel Tiago da Silva Barbosa, de 26 anos, morreu após ser atingido com 10 tiros na noite desta sexta-feira. O crime aconteceu na rua Costa e Silva, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, Emanuel já foi preso por roubo. Ele foi liberado do presídio em dezembro de 2019. O crime aconteceu quando a vítima estava em frente à casa onde morava, sentado, e foi abordado por dois homens ainda não identificados pela polícia. Segundo os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária, 30 minutos antes da ocorrência ser registrada, eles receberam a informação do homicídio no bairro. Alguns moradores que não quiseram gravar entrevista informaram que estavam em suas casas quando escutaram os disparos e ficaram assustados. Duas cápsulas foram encontradas ao lado do corpo. O homem usava tornozeleira eletrônica. Esse é mais um trabalho de investigação para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E apesar da onda de medo, dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública mostram que houve uma redução do número de homicídios aqui no Amazonas no ano passado. A plataforma do Ministério da Justiça já está em uso em todo o território nacional. Basta abrir o computador e acessar a página do Ministério da Justiça. Os dados estão na área do Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Nem precisa fazer o cadastro. O cidadão seleciona o estado, a cidade e o ano da pesquisa. Não só a disponibilização dos dados em si via um dashboard de uma ferramenta de BI, que é essa que está demonstrada ali, mas também é a possibilidade de você baixar os dados para poder aprofundar pesquisas em relação a esses dados. No site, a gente conseguiu ver que os homicídios dolosos, aqueles com intenção de matar, caíram no Amazonas. De janeiro a setembro de 2019, foram 728 casos, 115 a menos que o mesmo período de 2018. É possível ainda verificar os dados só de Manaus e de outros municípios, como Iranduba ou Itacoatiara, por exemplo. O Sinesp foi criado no ano passado, mas só a partir de agora está sendo possível acessar os dados detalhados por município. Os levantamentos de todas as 5.604 cidades e regiões administrativas do Brasil estão aqui. O Ministério da Justiça estuda ainda aprimorar o sistema em 2020. A ideia é incluir os levantamentos de outros crimes, como latrocínio e roubos de veículos. As atualizações serão feitas a cada mês. E essa notícia é para você que pensa em comprar um imóvel este ano. O mercado imobiliário tem se recuperado gradativamente depois da crise que atingiu o setor em 2015. Este ano, o desafio é reduzir impostos cobrados pelos cartórios. No ano passado, a expectativa de faturamento para o setor imobiliário foi de 930 milhões de reais. O aquecimento da construção civil gerou mais de 13 mil empregos no Amazonas. Esse comportamento é graças à queda dos juros no mercado financeiro e aos programas de recuperação de crédito. Quem trabalha no setor imobiliário reconhece que a grande dificuldade está no custo para regularização de um imóvel. Os valores cobrados pelos cartórios aqui do estado do Amazonas são considerados os mais altos do país. Uma coisa muito antiga desses custos cartórios, mas eu acho que vai chegar a um bom termo em pouco tempo. A gente está conversando e vamos ver se a gente consegue reduzir isso aí para melhorar ainda a performance. Não só nossa, mas também dos cartórios. 95% da compra e venda de imóveis é feita por meio de financiamento. Quem trabalha no setor afirma que a expectativa para 2020 é superar o registrado em 2019. 30% acima, considerando aí o percentual em 2019. Este diretor de uma corretora de imóveis também aposta no aumento das vendas. A gente já começa a perceber que as construtoras e incorporadoras já começam a tirar do papel projetos para outras faixas de renda. Isso é um indicador definitivo que consolida a recuperação do segmento imobiliário. É bom aproveitar, né? E o programa Prefeitura Mais Presente levou hoje atendimento médico, jurídico e cuidados com a beleza para os moradores do Crespo, na Zona Sul. Raimunda soube da ação por meio da filha e aproveitou para aferir a pressão e se consultar com o médico. Eu estou com um problema na minha perna e eu estou com dor no braço. Bucite, né? Na sala da beleza, as mulheres ganharam tratamento especial. Para os homens, corte de cabelo. A primeira edição do programa Prefeitura Mais Presente também ofereceu à comunidade ações de vacinação, feira de artesanato e atendimento jurídico, com o apoio da Defensoria Pública do Estado. A próxima etapa do programa será no bairro Terra Nova, na escola municipal Marli Barbosa Garganta. Muito bom. Um aterro de materiais inertes aqui de Manaus foi denunciado por descarte irregular de lixo. A TV em Tempo foi até o Distrito Industrial checar a existência do problema e conversou com o proprietário do terreno. Tem lixo mesmo, todo tipo de lixo. Eu acredito que o hospital lá, acho que não faz diferença. Entendeu? E há muitos anos que a gente acompanha aqui e nada, não tem nenhuma medida que seja tomada, né? O denunciante prefere não se identificar por medo de represárias. Nesse local funciona um lixão a céu aberto. Estamos no Distrito Industrial 2, na zona leste da cidade. No terreno é possível encontrar diversos tipos de materiais. Quem convive com o problema cita uma série de transtornos. Vários animais, peçonhentos, urubus, vários tipos de... O mau cheiro é insuportável, principalmente quando chove, né? A mosca, a gente não consegue conversar. Nossa equipe foi até a portaria da empresa para conversar com o proprietário do local. Fomos recebidos pela dona Conceição. Tem lixo hospitalar, tem lixo residencial. Eu queria que você falasse alguma coisa daqui. Nós não trabalhamos, nós trabalhamos com firma. A Gutierre e eles aí, também, tais, que jogam... Tipo, mas tem papel, é tudo legalizado. Eu não entendo se a senhora quiser. Soubemos que o proprietário estava do outro lado, em um posto de combustível. Vamos tentar conversar aqui com o seu Jorge. Ele é proprietário de um posto de combustível. Ou falar com ele, ou até mesmo com a filha dele, que também é responsável, para saber como é que é essa real situação do local. Então vamos lá agora. Ele aceitou conversar com a nossa equipe e explicou que está há sete anos no local. Também falou sobre o funcionamento de todo o processo do aterro de inertes, onde, muitas vezes, há lixo reciclável misturado. Segundo a empresa, esse material é separado e descartado de forma legal. Nós temos todos em dias, até porque o BID, o Banco Mundial, que trabalha com a Gutierre, que eu recebo, ele exige, entendeu? Contrato, tudo direitinho, todas as licenças dentro do Dinho. O empresário comprovou que tem licença ambiental para fazer o trabalho. As denúncias chegam, nós checamos e ouvimos os dois lados. E você aqui vai ver a seguir a festa do Pagode Quilombo, que comemora mais um ano da roda de samba do bairro Praça 14 de Janeiro. Olha a festa que já começou. Pessoal animado, hein? Daqui a pouquinho, informações ao vivo. Não sai daí. Música 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 Música